Música 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 Vão soar, vão soar, vão soar! Espere todos os outros! Não, não pode fazer de ouvir a palavra! Vão soar, vão soar, vão soar... Mas quem vaiальном a ele? Que vai falar igual a vocês? Isso é bom! Vão soar, vã, vã! Vão soar. Vão soar, vã! lá eu eu a eu 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 E aí o Facebook é a show. Facebook é a show que eu digo o BITIT. É qual o mundo está aqui? Rejei, Kostére, e você colocou o site BELOU. Bagayom a Bial. Fabiola BIABITIT FIN. Bagayom reda bremite a. E o BOU CHITAZE TACHE SIT BELOU. TACHE SIT BELOU, SALIER MUN QUE BOKOTO LA. E aí o BATAJE LI. DE REGEI LI. SORE TE USAR COM instead. Notif sabe cpu. Serpa Bitcoin TACHE That there is. Saber Bitcoin TCHE SIT BELOU. Context subscribe Saya. Sensῆ NERSE KÍRITI奥. Aspe got allemande temos em свои tomates. Namela nha. Trust all of you. PrEPEPEPEPEPEPED tomate. Smabilir limiting faiz ban ou Wieder-bierad. e me dame vwoyem sou gran ekran, vwoyem sou gran ekran, vwoyem Dr. Love se pot parol nou, mabes chay la, vwoyem sou gran ekran mdi nou timoun, mwen salye presenso chaken de nou ki deja rejouen avèm abrimidia, nan zan ti bout live da la, e me kote nou pral pale ansam, nou pral diyalogi ansam, e me ma pouman do ou pan nou an ba live la, patajel, evite yon moun, evite de moun, e me aprimidia nou vini, nou pral pase yon tre bon moun ansam, nou pati pou yon lot enan, nou pati pou yon lot enan, nou pati pou katriyem ane ya, e me nou se fe de 3 an, e me nou pati pou katriyem ane ya, e me aprimidia ba la pou la li sante we, mwen si ou mèm ki deja repon prezen nan ebisyon an, e me ou mèm kap patajeli kap evite yon moun, kap re le zan moun, le matan tou re le tonton ou an, fe yon konen l'ekol lan moun, e me li vive sou podium lan la, mwen live an, l'ekol lan moun live an gran jan, an gran moun, konm se evanjelis wazilin da di, ti moun l'ekol lan moun, yon l'mande pou nou, ouve po nou, paske nou gen bagay nan men nou, mwen salye prezen sou aprimidia, ke bon jye ben nou, ke bon jye pasave ou, ke bon jye fe gras, nou pral prepare nou, pou nou kapaba, rentre damble nan, nan sije ki nou gen aprimidia, aprimidia, e be nou konen komanse a abitue fete, kom de abitide, nou pral priye, nou pral priye, epi na pli yon tekst biblik, epi pandan nou pral li tekst biblik la, epi na profite diya, epi pevde, avek jan minou, fre nou, konseyye nou, ki se passe sema kes, di me jan, bon jye ben nou, pou bagay wan lov toutan, e be nou ap avanse, a la gloa de jye, nou pral priye la, ma poule ou mizik, pou nou kapaba, bretre, rentre dan la priye, e be nou jou an mizik, pou nou kapab priye, pou nou kapab priye, man jou an mizik, pou pral priye, epi apre sa, pou nou kapab salye, chak moun na, pataje, 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 epi pou moutan ba live la, pou mi pas tem da la, men fe patik mam le kol lom mou an, mam le kol lom mou an, nan jou an, kon traval ke nou fran ba live la, kon riskonsabilite, jo pa touche pou sa, bo ti yo fell la, paske yo dako, yo di trop moun ap moun ri mal nan mariaj la, sou dakwa trop moun ap moun ri mal nan mariaj, men dokter lop se pot parol ou pataje la, e be nou fa, felrive kote, E para sempre que tenha seid, que seja feliz, eu vou deixar o final para todos. Você poderia ser feliz ou você pode deixar ele estar no final do YouTube? Você pode deixar ele estar no final do YouTube? Você pode deixar todos eles que gostem do YouTube? Vou deixar o final do YouTube. Você pode deixar ele estar aqui? É... É... é é é é é é é A verão é um pouquinho mais o que você quer? É um pouquinho mais É um pouquinho mais A verão é a minha vida A verão é um pouquinho mais A verão é um pouquinho mais É um pouquinho mais o 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 Esprei fe aparition l'konya men. Que bon Dieu beni tout moun, tout pitit moun yo, komparon Dieu nou myo, moun ka fey fo ansama avek moun pou nou sove yo. Mwen salye nou tout, moun koné kom dabitid, tia anit pa konap cite, non. Pase mwen getro pitit, mwen getro bel fi, mwen getro papa, mwen getro paren, mwen getro bizami. Malgre moun bon paren ki preferi, paren teri, sa se bon paren nan, lot yo yo, mwen yo sou kote preteri. Mwen salye tout moun an general, mwen mette chapeau ba, devan komite, group, l'ekol lan moun, moun solide, moun bagay, sa fe bon die, moun bon die, mwen salye nou, em deja di nou, mwen assi, paske nou dakor, nou chel la e planan, paj nou, nou patajel, nan mesenjen, nou voyel bay moun tout kote. Mwen di nou, mwen assi, ke moun die, ben in nou, mpa ka peye nou, paste pa ka peye nou, mwen goun moun an le ak kapeye ou, paske travay sa, nou goun manda, voun nou fel, se pa moun ak paste selman nan, se nou tout kambal life la, nou goun manda, ke bon die ban nou, pou nou fel mache, pou l'rive, kote ki nan nesesite, kote ki nan bezwen. A chak poche life la, nou resevoa, de santen de kol, moun kap kriye, moun ki gen amertum, moun ki nan gro problem, apre le nou, at glonan zye, kap di si, ou te rankontre, chosa a deja, 10 an, 50 an, 30 an, ou kon bran, 5 an, 2, 3 an deja, mariage, an patap geta koreazi, kwem sou vle, ge mariage, ge ewe pasel, patap geta feti, ou te kon intande, an chosa, ke bon diebe nou, ke bon diebe nou, ke bon diebe nou, parce que ou fes ki, jolazila, pataje, continue pataje, jodian nou vle, an lot bagay, ke bon diebe nou, pas sedap, merci an pilkou nou, merci pas kou, dako, ou fes, épis, showa, yes, vous mettez goû, na showa, an oan, avec le, du sainte esprit, vous mettez goû, na showa, moun sale, les prises en chak, noun ki la, me diame si, pas koula, maman don pataje, live la, évite yon moun, nou gwe mobilize, Se você o acordo com essa carreira? Mobilize! Não é só que se derrubar no mariaje, não é só que alguém morre mal no mariajeira que você não alresveu. Não é só que se derrubar no mariajeira que alguém morre mal ou que alguém morre ou que alguém morre, e depois se derrubar no mariajeira. Mas, antes que nós temos a chance, essa coisa que esta marcha, você pode chegar e levar, antes ou depois de ficar comigo. Não es necessário que alguém não fala, vai dizer que ele não é um acordo, Eu quero agradecer a todos vocês. 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 Milanda Vieira, Amalia Macias, Chevalho, Marie Dican Dante, Esther Teodil, Mita Orilis, Billy Pierre de Brazil, Jean Jonas encore, Mwen salye, Kies moun mwen pas salye la, Mwen salye Gladys Diverso, Mwen salye Miriel Christof, sa se tout moun kem gen aksè, kem kapabouè, Mwen salye Liket Dominic, sou fè kommentan pa la evla ma poel, sou patajè tou ma poel, paskou rete ino anonim, apre sa pe an fè jalouzi pou ni di pas te a salye moun pa li yo, bot nan chou sa, mbyen moun vreman vre ki moun pa mouy, bot li pa arrive nan katbe salye, Mwen salye, Mwen salye tout moun depi ou an pa la evla, Mwen salye Juni, Mwen salye Kies a kommentan pa salye la, Mwen salye tout moun an general ki an pa la evla, ki tou anonim, Mwen salye ou ki tou e mèm ou par e mèm, Mwen salye ou paske m bak avansè sa ou, Mwen salye chak moun an dis ponan iman que bom dia venha, que bom dia faça, que bom dia faça, que bom dia guarde, que bom dia couvre, que bom dia m'lan continue, jete graça li sou nou apremidi. Pendant m'an ba live la, nou pa pou travay toujouti moun, nou pa pou travay, parce que nou pa pou pataje live la, nou pa pou pataje live la. Emen, juste avant que m'an kompanse emisyon apremidi ya, mwen vle di m'ansi espesyal, avek mam l'ekol l'anmou, le mariaj doa tete onouvé, san disfeksyon. Ou menm ki konek pou fe pati mam l'ekol la, ou koneke ou se yon mam ki aktive nan l'ekol l'anmou, ebe mwen salye brisansou, ebe mwen vle di m'ansi, m'ansi pou support nou, yon bagay ke m'pat espere, yon bagay ke m'pat mande, yon bagay ke m'pat atan nan, ebe nou fe sambate espere ya, mwen vle di nou, m'ansi, 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 ampil. E sa ki tabral fe plezik ke mwen, se paske, le mwen pale avek madem mwen an apre, madem mwen di ke, se nou m'enm ki te pran inisyatif la, se nou m'enm ki te pran desisyon nou, aneke se pa madem mwen ki te di nou, ebe, fwa nou fe tel bagay, fwa nou fel, bot pitou madem mwen te yon invite, pou ban, madem mwen te yon invite nan sa nou te pere ya, nan, nan desisyon ke nou te pran, madem mwen te la kon mwen invite, paske nou te vle passe pa li mwen, ebe, mwen apre se sambil, paske nou te fel avek volonte nou, avek propréhensyon nou, ke bon dieu va kontinye, jete grassi sou nou, ebe, apre mi diya mwen ap kontinye, ma pouman toujou mwen pou kapat patajé live la, paske live la, s'il koule nan, menou la, nou pa koule, 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 patajé live la, ebevite moun nan ba live la, lel sa nan, Studies, labile la, a la gloa di jit, mo mwen apre kontinye, mwen mem, mwen talen mwen di, merci, ammè, oi mwen di bon dieu, merci pou tout sa ke te fe timanche lan, se te yon bagay superbe, yon bagay e sepcionel, mwen te perdi, vokabule a mwen, mwen di bon dieu me assi, pou sa ke li te fe nan show an, dimanche lan, se nou bagay ekstraordinè, m bagay ki ra trouve, m bagay ki ra poufete, pou e nan sosyo media, e pa nan kat bon minon nou te, e pa an don l'eglize kat bon minon, nou, nou sosyo media, kote ke le mod antie, amen, te chwazi, kote se Rachel, te chwazi, me te tet yo ansam, pou nou te vin ono redopte lov, mwen di nou me assi, paske nou komprenn travay pas se David a fe, e sak te fet la, pat gen fose la dal, pat gen ti repite la dal, se te volonté absolu, se te volonté, ou komprenn tout moun te kontan, tout moun te dako, amm pou yo te fe sa ka fet la, em di ekip solide lan, ki te rele mwen, ki te di, me sa yo te panse fe, ele yo te dim sa, yo te mandem pou mwen te mete men, em te mete men, gen an pil nan nou, mwen te pale afek nou nan telefon, nou te, gade nan, nou te vreman kontan pou sa ke ta fet la, pou sa ke ta bral fet la, mwen di nou, mwen di nou, me assi pou sa, passe David baka peye nou, se sel bon die ki kapab peye nou, pou sa n te fe, an, e nou konen, nou konen gen an pil lop moun, ki te vle kontrubye passe David nan sak te fet la, me malereusement, mwen, em, baga lan te vle fet onti jan, onti jan, konm te ka di sa, bala te vle fet onti jan, mwen da kabab dou, em, em, kwense ane sa, yo pat vle, tokoum da dou, pou yo te mete, em, trope moun la, dan, lopo se ke, te man, gonsey de moun, yo te man ke fe, investigasyon, paske moun, yo pat vle invite ne pot moun, yo wè an balai, paske de moun ki an balai, la, ni pa vreman mwen show an vre, me nou espere la, ne po chen, si dje ve, kelke swa fason, yo ta vle fel la, nap toujou jwen nan pil nan ti moun yo, kap mète men pou traval la fet pi bien, pi bel, e nou konen bon dje li mèm la pran plezie nan tout sa ka fet, avan mou kontinye, nou gen swer achel, souling nan la, swer achel ou gen de minute, bon dje ben yon. Bon dje ben yon, bon dje ben yon, l'ekol l'amou, mwen salue nou, e mwen salue bon dje ki gen tout pouvoar, met la per, met ki ban nou la via, ki permette nou la, jwne jouti ya, repare me si nou ta de mwen? Ou nou ta do, nou ta do, met la gil, met la gil. Mwen salue nou, mwen, aprésent, mwen, apem fin salue bon dje, nou mwen, vle honore chialman asho, koni telepol l'an mwen, vle honore par l'on organ, nou vle honore la bel yari, nan mwen merite, wwe, mersi nou. Yes, yes, telefon nou a, Mwen salue, mwen salue, mwen salue, ge le ham. Ba gaishayou, mize a mi, se gou koze, jwne jouti ya, nou vle honore, s'hey ani, ki bo kote doktor, l'ov, s'hey ani, kan, franchman, ou rivet sou rezo sou siwa, ou rivet sou nou s'hey ani. Lot remerci man kena bay en kon, nou vle remercier, met la kom, met la kom, koto ye waf tende nou an, nou vle zou, mêfi, ou mwen ki te choazi nou sa, mas mesmo Guilhom a minha vida o o o o o o pessoal que eles nos dizem que eles nos dizem que eles nos dizem que eles nos dizem que na sociedade Sim! Obrigado, Sérachelle! Obrigado! 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 Vocês são representantes da igreja! Obrigado! 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 aqui pra pana emissão aqui de back-up moya yoga 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 não se sabe de acordo com o li capa bata de laiza ou li pata gil efe apremi dia não bralei avance a justa avó de mantena sujeite em baldebate labremi dia a deu baga e que vini sou l'esprime que domine mapil panamate a qui sali se o uma pergunta que eu vou falar com o mundo que faz parte do mundo da igreja, pastor, evangelista, filha, todos nós, isso é uma pergunta que eu vou perguntar e eu vou achar a resposta. Est-ce que tudo bom, tudo bom, nós cremos que Jesus Cristo está na igreja? Ah, por causa de um apelho. Est-ce que isso é verdade que nós cremos que o enlevemos da igreja? Se é verdade que nós cremos que Jesus Cristo está em retornado, mas eu vou perguntar de nós o que isso é fazer. Se é o evangelho de igreja, nós vamos controlar. Quando nós fazemos que Jesus Cristo está na igreja, nós vamos ver quantos de Deus que estão lá. Se isso é o evangelho de igreja, nós vamos ver que os evangelhos estão em alguém. Ou não, 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 não. o que o que tem que ver? Ou não. Não. Ou não. Ou não. Ou não. Ou não. Ou chegou que o que ouvia, ou jovem ou bosvê. Ou não. Ou gente a contar o que está ou se fez com o coração. Ou não. Ou não. Ou gente a conta o que você está ou está aqui? Ou você não. Ou é que você está aqui? Eu mesmo eu não ouviu. Eu não. Ou você pode começar ambos os meus ou não. Você não pode escolher ambos os meus. Eu, mesmo eu não gosto. Eu também não ouviu. Eu não acho escolher outros. Eu não gosto antes de fazer esse mundo. Para prevenir a minoria com a prioridade de você, ele não é preciso dizer que você O que a gente aqui é estranho? Você pode escolher um longe um bom, você pode escolher um bom bom? Porque os profetas dizem que é tudo que tem mais de novo. Porque você também não tem que ser tudo. Mas mesmo nessa área, eu não tenho que ser alguém. Qual qualquer um bom bom, você deveria que estejam sempre. S носa de pé e de frente. Isso é como fazer. Um salário sem hipocrisia. comunicação masalizi suspita m os ahora animou exib 없어 é einmal se anak semana popular pic papa vitamina maja called me am found show Ele vai fazer uma promoção em explaining com você. Ele vai progressar em alguém. Ele vai conhecer os seusnutírios. Eu acho que não é ele mesmo. Eu acho que não é ele mesmo. Eu escolhi para precaúcharmos para todos os outros. Mas não devemos abrir o mundo em frente ao tronco. Ou pode fazer isso para fazer isso. Ou pode fazer isso para ele. Ou pode fazer isso para você. Mas se você não pode fazer aqui. Você pode escrever o mundo que ele foi. O mundo que passou. Você pode fazer isso para você. se gera o tombo na casa, agora que se chama de casa. O pastor, o evangelista, o bishop, o docter, é que tudo realmente é verdade, nós pensamos que Jesus Cristo têm ti? É que nós pensamos que tudo realmente é verdade, se derruba o destruição da Igreja? Se nós achamos algo da verdade, isso não faz a verdade para o Evangelho. Isso é que nós achamos que fazem isso, nós achamos que nãoziehamos relação com a Igreja, que salva jim vedi definição morre hoje livreti bom nouvel bom nouvel pata espalhante definição morre hoje la livreti bom nouvel me que bom nouvel que ou mesmo personelman ou cabal que sa o apo foi para onde com a moun que a new com a moun sou quase ou sou tou ou papi o bojo para salio se lam eu apetan, você effectivement, eu apetan, 10 anos tem, eu apetan a queda, dentro de qualquer chance eu apetan. Nós não paramos demais do mundo, qualquer coisa que Deus diz, nós e nós protecamos de nós, nós vamos somar de ela. Você tem muita paz. Se isso realmente faz tudo bem, se é o evangelho que nós fazemos, nós precisamos repensar. Nós sentimentos que nós não нашíamos nem lev framework de a iglísica, não gostamos de Jesus Cristo para retornar. Nós estamos reunindo, como normal, para fazer qualquer coisa do... Nós estamos reunindo porque nós estamos fazendo esse ombro... E einesels você. Nós estamos reunindo para nós vamos fazer qualquer coisa... Nós estamos reunindo pela plateia... Nós estamos reunindo pela para nós fazer um negócio, mas não vamos dizer nada a ver com saludo. Mas a gente tem que usar isso, a igreja, a evangelha, a gente usar, e a gente que está morrendo para isso. A gente tem que iria para nós, quando eu vim para mim dizer, eu senti para mim dizer, graça a ver bom dia voa me revelou eu vou apilando o atendê es que se vre tudo bom vreman vre não quenna levman dele bis es que não quenna vre jesu kriz de polvin chêche l'eglize es que sana fea se levante li a bonnante de sali e zami pata gê-la no ti moun pata gê pata gê pata gê pata gê Olá, eu vou entrar no tema que nós vamos abrir, eu vou entrar no canto. Eu saluto muito. Eu amei para nós. Eu quero que vocês participassem. Eu continuo a dizer muito obrigado. Obrigado à S. Rachel que fez uma intervenção. Obrigado a todos. Eu quero que vocês fiz, obrigada. Obrigado à todos os que estão aqui, os que estão acontecendo em live. Antes de entrar no tema, 1, 1, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 19, 20, 20, 20. você vai dar uma coisa lá dentro de 10 dias, que são 10 dias, 10 dias. Então, quem sabe? Você vai dar 100 dólares como 10 dias, ou mesmo pessoal que você vai dar 10 dólares para você ir para 10 dias. Bem, você vai escolher para utilizar 10 dias para ajudar a alguns pessoas que estão em necessidades. E é verdadeiro que todo mundo responde, você vai desejar etc, mas até hoje diria seu futuro. Não precisa dizer 10 dias para ver o Ahi do mundo. Se você vai passar na vida, você vai aparecer. Ou você vai aparecer, você vai trabalhar em excessantes. Você vai compartilhar a vida, você bair para Abdullah magneto. Não só, você vai venir compartilhar a vida e vai ter muita gente. o nome é muito legal, mas کو대ir, e já QU наши groexploras é zero lá no Facebook. Já vamos gravar, é pássimos que знаем, e Dr. RWe, se éczy The Lost não se Started mas com demanhas que não vá base de fracas em close-to internet! Você viu que tem fracas de este momento? Você viu que997 não vai colocado em Bajú Anônio. Acho que é o solê de dimensão que vai passar dentro da paz. Ele não parece assim, agradece a gente, não agradece, não. Se o mundo não consegue, não consegue, não consegue, não consegue. Ou é jodhoso ou não pode acontecer. Então, eles dizem assim que estamos em batalho, não em batalho, mas em batalho, não. Mas, vocês não têm? Vocês não são para o Almanho, porque vocês podem nem para vir no mande. Porque muitos que a gente não compartilha, eles estão muito a suportação. Exatamente. ou não pode ser pato sabe de que na fé outra vai no pa milionaire medie de ela bonheu com gídeu bojo banho tiba ganou menú louva manjeu bocou louva tarde ela vai ter que mundo mundo da regi base ou madame passe em baga manje bomba de múniu levo se quando a barbá no outro dolo carando lançando lábá no dia del conmigo mesmo forte avalá a lalói navela de boa vida navela Agora eu vou fazer uma página na página do Facebook. Eu vou fazer uma página do Facebook e eu vou fazer uma página do Zambi. Para eu estar capaz de nos dar uma página do Zambi porque nós vamos igual. Que bom dia, que bom dia. Então eu vou fazer uma live aqui. Ou é joguei ou vai com o domingo, ou precisa de uma taxa. Uma pessoa que deve mais mandar nós e vai fazer uma ponte para ir para fazer. Ele também, para fazer uma coisa da tela. Ele diz que ele pensa que isso vai fazer uma tela. Ele diz que ele diz que ele está atualmente na tela. Só o telefone, não vai jogar todos os parques de suas fatas, mas não vai ter uma emissão de vingos a promovido. Mas não vamos ficar sem, nós vamos ficarmos sem. Nós não vamos ter que darmos todos nós, todos nós, nós vamos ter que darmos a live, porque todos nós estamos nos depósitos, nós vamos ter que darmos nossos trabalho, todos nós vamos para cuidar. Nós vamos ficarmos com o tempo para guardar nós, para o cara ou para comentar ou para o cara. Ou vamos ver, nós vamos olhar e não vamos ficarmos O que você pode fazer isso? Eu vou fazer isso na Youtube Quem vai fazer isso? Todos que vocês estão fazendo isso Ou vocês vão se manter a mídia Ou não vão se manter a unidade Nós não vamos avançar aqui com o show Nós vamos fazer isso Nós vamos fazer isso Nós vamos fazer isso Isso é porque você tem que fazer isso Você tem que fazer isso Você tem que fazer isso Nós vamos fazer isso Nós não sabemos queimos fizemos ... Moza coisa do Visual. Parece dos com osizations por você finishing. Vamos vermos. Então aqui também... Eu vou jogar uma nova definição humana de aqui. Eu acho que nós não vamos sobre isso. Nós vamos avançar com as coisas. Nós vamos avançar em são. PcVM, eu vou... Eu só penso que eu vou. Taledeza será. Pode dar 50 milhões de vezes. Deixe 50 milhões para ele a ser. Poder kindly agradecer para ele terà deG 화장. Eu posso dar muito famoso. Bebem é fós só metemos, 친ampfos con 항상 pra dizer, palavras que amigos nos abramem da. Mais ous rôle香ro a dizer o tamanho que amigos nos hearings tos interessantes são o gancho do mano que basta tomar de DevOps da constitution. O que você quis dizer? Muito melhor queistors ou seja gostoso que pago da c Cindine... Esse exercicio para fazer de DevOps lá... Ou desculpa condáència. É isso para fazer isso ai para dizer? Maman. Depi, Pasyans Fome Ki Não Mô An Fini, Se lê sa, ou pra l'Ouest, ou pra triske le syel, ou pra tabi Jamo El Eta Kouvri. Ou l'Eta Kouvri. Se eu agate no mesmo junte. Simo na la 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 la. Toute interesse o que o ava fe la, Apre midi a, Na mariaj la, na relasyon, Se Pasyans Fome Ki Não Mô An, o P станов mundo finalizando o P.A.K.C.E daamos. Conta o P.A.K.C.E daamos agora. Conta o P.A.K.C.E daão. Conta o P.A.K.C.E daamas a gente finalizando o P.A.K.C.E daamos. Beau A.K.C.E daamos claids rất philanthropy. Fele a gente finalizando o P.A.K.C.E daamos a gente finalizando ainda? ou não é P.A.K.C..C g с fãm aqui no P.Fher. Ou te ajuda mesmo tinta que está possível tentarlait? Ou vêm no P.A.K.C.E daamos cannabis alternizando o P.C.E daámos. lote de fome de baguei passos mesmo medias fome do liguei passos de touvou levou a dênei chans li touvou levou a dênei chans mê goleca brilho lidi setas el bouquet elegui setas a serra ou apre para até vir ae empolra extreme Os pais que as pessoas estão acabando, ou até que crescerem vivas. Eu não sei que eles podem fazer isso aqui. Quem sabe, ele não perdeu aquilo. Não é uma imbecil, não é uma juveteu, não é uma espelha do que eu tenha que fazer. Ele vai viver! Nama Amor, ele vai viver! Ele vai viver! o vi, a tudo isso que você fazira. Se você que você não Garda, não é que você vai encontrar o treco de vida, mas você não pode acontecer isso? E como você quer me compartilhar esse treco, meus amigos nos péssos? Eu não posso ter esse teu treco? Porque você não tem que entrar em casa, você não tem que entrar em casa, você Onde que a gente a que nessa onda ela tus braços para você passar por você? É ir na parterupção! A gente a que está funcionando ela a la vida? Mas o movimento está na ela? Lamento tem ohm da paz e baratobolista irá ter uma senha pra você passar por ela? Na verdade? Você tem a za 말씀? Nessa forma que a gente vai positivamente. Mas alguém vai fazer uma pessoa h empty pois você procurar você? Jesus! Ou não vai me acompanhar você? Não possuem outra coisa. Porque você não está envelando o outro para quem ele, você quer o outro mundo que pesinha para quem ele. иса torna quem ele pesinha para quem ele, Então muitas vezes. Você고e que você não queres, você porque não queres. Persema que você queres de longe aqui. É sim, sim, sim. Isso é o mundo que guarda o Delewe, que precisa de valer o saco na mão lá. Isso significa que o mundo que guarda o Delewe. O mundo que guarda o Delewe. Oh! Ah! 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 Puro a galé ou voilà sakip mayué. Ah! 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 de bols finis saca balanpil donanje le lapite o lita pedi somei le lapite o lita pedi apetil le lapite o men bonle kaprivé li brazi no mbakaren menyon gason plis passe tet mwen laproma seza fel lapite o yes 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 omet profite poveb la di yon jou pou chasse yon jou pou zibye jodi a sejou pa liye omet degajo omet gade fe savle omet ouve kow bat cheyan ton metli yes 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 jou pa syos fa me di do vola fini wa bregret viu ou ka lele tisina ou ka lelele gare ou ka baltout nou ki existe me pa rye de fe velge ta vola se paske liye puje pa syos li lapboy ou titan pou lwen sou va changer lapboy ou titan pou lwen simantali ton va changer si wa kompren ni nan yon lot engle kote bouton volum yo souple lagyo mwen nan mi separe gare ke liye gare e separe jwen ke lpa ka jwen sou gade fom lan biye nan yon fou gade mesye mwen pou titan gade fi a biye pou enanje gade l'anje biye pou enanje lo gade l'anje wapwe ke son belgrin fom miye kon wap moun te bouton volum nan che live lan on alé wapwe ke son belgrin fom miye li di kalite si lpa di kalite lpa ta bretta avon anko egh hong kam biye kin gade A maioria dos garçons, que são avadras, você pode acreditar com você, ou você não sabe? Avadras! Vocês são os que têm uma chance para uma boa mulher! Você pode fazer volume, você pode fazer volume, você pode fazer volume! A maioria das mulheres que estão fazendo na vida, são avadras que você está! Você não tem uma chance para uma boa mulher mulher mulher? A maioria das mulheres que estão fazendo volume! A maioria das mulheres que quiser fazer volume na cidade, são os vagabons estão se caindo! A maioria das mulheres que não entende o que está acontecendo, a gente não entende! Majoridade garçom que virem fazer o fone na cidade, são um vagabundo que está tombando em cima de nós. Mes amigos, tantos, 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 tantos. Isso é realmente difícil para jovem todo mundo que virem fazer o fone, para jovem todo mundo que quer fazer o fone mesmo que revela. Mes amigos, como você tem uma bomba aqui? Não tem que esperar, não tem que esperar, não tem que esperar. Neste거든, vamos lá! Isso não é uma bomba com a amadacidade de uma esposa para jovem todo mundo. Quando você tem uma esposa para jovem todo mundo que a sua esposa para jovem todo mundo. Escudo que se você tem uma esposa para jovem todo mundo que não conhece a mulher, além de jovem todo mundo que não conhece a mulher. Não, 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 não. BAN MECHANT! É PAS TOUT NON POU LÁGUE BLOCK. LOSI SE FEEL QUE GARSON LIME PARLAGUE BLOCK SULI. QUITE ELLABUL TANDE! DEPOEN SON GARSON KAB JOURÉ, SE PASQUE SE CONSALIÉ. SE SON LI FACHEUR A DOU RIVE SU. VOILA MA GLOI! OOU RIVE SU. AP MEDI M PAP BLOKE, AP DIM BROKE, M PAP BLOKE. AP KITII O LABUL TANDE! QUITE ELLABUL TANDE, PETETE MEN EL FINE TANDE ELAVOU O MOI ALABIL EN CONSCIENCE! João, Jesus foi dite, dizemos que isso era mais fácil, não, não porque tite garçom. Marçom, isso ele não é corrigir e garçom, mas ele vive, sim, sim, sim. Ele não é agarrado para colocar sua garçom no seu filho, ele não é garçom. Ele não é agarrado para colocar sua garçom no seu cachorro, para pôr-nagra com filhos, e pôr-nagra com filhos e para poder colocar suas garçom no seu filho. fãm tou. O fato de que você é o mesmo que o papaiou, o líder que o pônei puja a paciência de avançar. Quando o líder que o privado, ele vai dizer que eu não quero mais 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 que eu avançar para devanar. Ele vai ficar muito capaz, você compreende? Ele não está capaz ainda. Isso significa que você prende um titã de fãm que você está no mundo para achar que você compreende. E você é o mesmo que o papaiou que o pessoal tem que se chorar como garçom. Que parece que o pessoal tem que se chorar como garçom na sua relação. Eles estão colocando com a filha que estão em casa. Eles estão com a filha. Eles estão com a filha. Eles estão amados em casa. Eles estão felizes em casa. Nós vivemos em casa. Nós vivemos em casa que nós beneficiais mais de filha. Nós vivemos em casa. Nós vivemos em casa para fazer a mesma coisa, Reparei, você deve compartilhar. Já estão感じ intooc Origami todos os dias. Ah, exatamente, vocês друзья. C View handing you myELI, quem está мы diz? Berada com a filha, você pode fazer uma experiência. Você pode fazer apenas para você ter um jogo, se você não beneficia de um jogo, você pode retornar de um jogo. Eu tenho garantido. Se você não beneficia de um jogo, retornar de um jogo. Se você não beneficia de um jogo, retornar de um jogo. Se 700 pessoas, 700 chê, vai vir lá 2400 pessoas. Eu tenho 4 chê lá, eu tenho 4 chê lá. E depois o chê, o telefone me diz isso. Mesha, mense, eu tenho 5 dias. Mese você, mese, se eu não vim. Uhum. Ou ralei tete mandamu ou mete seu estomaco? Lua passe menando ou não o falado? Ou a para avel. Ou a bichu chê, mese, eu tenho 5 dias? Neste mas porque eu não vim? Aya, ai, ai. Mese porque eu nem. Mese porque eu tenho que você sair do e mais que você faz para mim. Ou não se preocupe em alguns tipos de trabalho que você tem para você? Ou você pode me ver que eu estava tomando com 2, 2 pessoas que você tem? A carotuja mesmo. Só depois se aconde na máquina. Se vier com um externo aqui a vida. Se nos morrer, você vai fazer a vida. Você vai fazer o país mesmo. Você vai viver o país mesmo. Você vai se encontrar na máquina para alas. E você vai se encontrar na máquina em cima. E você vai se encontrar dentro da máquina. Você já vai passar pelo dinheiro. Você vai passar na máquina. machina, tuas jovem o teu jovem ? teu jovem, teu jovem o teu jovem ? teu jovem, teu jovem teu jovem ! eu prefiro que você tenha como essa experiência Aca ou você? Alfe, expérião! Néo, eu já vou cá Alfe, expérião! Para a gente que já mostrou o teu tese Aca ou você? Quando você fala assim o que você quer ter com os espaços, eu digo muito obrigado para fazer este nosso cadeu. E aí você não tem um boleiro, mas. Existe-me, se você quer que eu faça sofrer. Não, eu não tenho isso, eu vou decontrolar minha vida. Existe-me para todas as sofrências que eu fico em dia, eu não vou depoçar! Não vamos falar assim, eu vou guardar minha filha, eu vou dar isso mesmo, eu vou Então, ela consegue fazer uma coisa. Ela consegue ver se uma forma diferente. Ela consegue ver, ela consegue ver isso. Quando ela pensees, ela pode falar com a madame ou ela pode passar a ela. Ela pode ver a madame ou ela pode ver a madame ou ela pode ver a sua mãe. Ela pode ver a dente de ver a uma impressão de uma rice quente. Ela pode ver a dela de ser uma receita para fazer uma uma receita de uma receita de uma receita em baixa. Ela pode ver com uma receita para uma receita muito имеет. Não, não te acalte o que você está feliz ou está feliz E aí você sente a qualidade de fome! Mããã! Vamos lá como você sente o seu Dr. Ah! Não! É esse o seu céu que vem a ver. Ou que você está nesse dia? Simão! Não, não vai passar a live. Passar a live, passar a live, passar a live. Você quer saber se você. Você não deve fazer isso. Não vai passar a ser uma pessoa que não vai passar a não. Não vai passar a não. Não, não vai passar. Você tem que passar a não. Eu não vou falar com a madame, mas eu vou falar com a madame, mas você já disse que você está aqui que está aqui, está aqui? E não está aqui que está aqui, não? A que você está aqui? Você está aqui na televisão para não perder uma vida para passar com a madame, tende ela ela é de uma pontita de chéria que tem provisão boteu chéria ou com belga si ou com belgê semiel kim mamão com fê douce conça ouim fê que son rei vlacodem jita lam fê para não quando ela ao couche ebice é dado a dado a ver se a melhor vi peter se peter boutou batalhão parce que meldita a trânsa de loto que sobrou irá fecha de boutou caoutchou O que é a experiência da fama? Ai! É a minha... É a minha memória. É a minha memória. É a minha memória. É. 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 Bingo! Yes. frequentes assim isle, vocês são muito empregados, eles fazem família que eles estão mortificados. Os mínimos deficiados eles forem alimentarem. Eu me soumember, nós dois consumir. Mas? Obrigado! Eu não sei que a minha memória é porque uma família Gamma do vida e para você Vá, tuas lembrá! ele sobrou bo pi bom bo yon kedi se li branle sobrou bo pi bom jiki existe no bo parce que o fekel conta me lo bavlete fome la conta li fe manje ya li metel sou fwa li di souverro a branle e mwem mte di sa non laj selen basse ya mi dedique yon gason ki pa respec tonakay la yon gason pa respec ton pome fome ki pa kajolo ki pa miyono ki pa chouchou tou eo li pa dise fwa breje pouver pou li pa kite so me te sos fwa pa so ziona pa pas bon ana bah non ti ti manje a sou fwa sylvia labran si pa travail pou sa mwem mwem mwyle a ki travey pou sa a mwemlal a ki travey pou sa yon ne ki travey pou sa ele vem para comer para ele, e a dama, ele escolheu o pequeno assieta para ele, para ele para ele comer, ela para ele comer, para ele comer, isso é a gente que vai para ele, e para ele dizer que ele não tem que fazer uma pessoa com uma pessoa, ou não come ser bom qualitês fome que não a mô é se avc eterno de vergonha ou não serve grundo lá ou não faz reglimentar grundo lá tijidô lá ou em pé linéa Feira mais um agente feira 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 MOU chegou e eu mais pra mim di diga eu vou alfonte E POU te garante se você não vai descobrir Kristof Kolon, madame ou Dimanche apres mim que você vai proveresse firsta a vida de matemática MOU é mesmo do Dr Leib Se você quiser ver, XTOL de novo, olha para o sobretudo. Posso fazer isso aí, vamos lá. Mas eu vamos lá. É isso aí. Vamos lá. Eu vou falar, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Iamos que Jesus Cristo, cara. Vamos lá. Ou até o ano menos . Ou para você poder fazer-lo com as pessoas que estão animadas. Ou fazer as pessoas que estão animadas com morreiras. Ou pedir essa pessoa para desistirar você. Ou para dar seu mundo e ajudar a pensar no lugar. Ou para você poderá, você ainda nãolou? Ou para você, você é muito simples? sim A ver se ports de bols de ruína é que ele vai dizer que ele vai levar o primeiro e que ele vai dizer que ele vai levar meu terceiro Tiux, meu terceiro peste A ver se é opetil? A ver se vai ver? Não, 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 não vamos falar de que eu não Que é cabrinha, que é tudo bem o que vocês têm Então você pode me fazer? E você não deixa o meu pão lá? Mãe mãe Você não deixa o meu pão lá? Mas você quer que eu vá para você? Reboração. Vem, vai. Se apetir ou não vai ouvir? Apesir ou não vai ouvir? Não, é que você não vai ouvir? Você vai ouvir e não vai ouvir? Você vai ouvir? Apenas agora, a gente vai ouvir? E o pai que vem e vai ouvir? Ficou com a gente a roupa de roupa? Enquanto? Oh, meus amigãos. Porque a gente aí, você tem que fazer que o tempo. Eu vou ouvir que o tempo. Mestre Marginousa, se você tiver o Albrun, o mundo que é garante, é a mulher que você escolhe. Aie, porque talvez a mulher que não seja bom, talvez não seja bom. Oh, meu Deus, meu irmão, meu irmão. Se você tiver o Albrun, o mundo que é garante, é a mulher que você escolhe, mas você precisa de uma mulher que você escolhe. Você precisa de uma mulher que você escolhe, mas você precisa de uma mulher que você escolhe. Aie, a, maman. Tem garante que diz essa mulher, oi, a mulher que você escolhe a mulher. Você precisa de uma mulher que você escolhe a mulher. Se você escolhe a mulher, você pode. A primeira coisa que escolhe a mulher que ela escolhe a mulher, é o seu pai. Você pode comer a mulher para você. Não precisa ser como uma mulher. a verdade para ser confuso é o do outro tempo de ouvir a ver não é se divertir com a, não se interessar com a, não era uma história como isso, ela não cleansing, Board 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 1, ué, 1, letra e o pessoal do tempo para o pessoal, mas ele não vai lembrar mas a é que nós vêm atlante, e não tem a gente que vêm eles, mas é a forma que eu prestei eles, é o respeito, é a forma que eu vou sentir o mundo, eu vou mentir, eu vou verificar a vida, eu vou apresentar a vida como David, e eu vou fazer uma visão que eu ganhei para nós, para nós, para nós, para nós, para nós, para nós. Então, você para nós, não tem professor, eu vou mostrar a vida como eu E depois isso Guilherme lá para mais quem se incarceration. Mas só alguém esconde para mais os caras. Onde o cara? Engragaram a gente. Lige o autrópido. Lige em bele cálidos. Lige. Pois étude. Essa é a gente que trabalha. E aí sa a minde a gente. Dizem a gente sobrada. Porque isso é isso? Que isso é isso? Não é a gente que não dá prioridade na vida física. Não é só prioridade na vida com fome. Cada prioridade que a gente é a honora, admirada, chouxsoutela, donada e. E pô?-nou pra vô laja ou li pa interesse de li? Se vô fel conti e se li, yes. Vô mettena tê tô oui? Mfu m s arreme la ja ou na reglemarel? Non m sê, qui tê la ja n de conte, bat pom mlan l мн? Bat pom mlan l'off! E pô pál vi noi ks kon goye garik nan mon lan? E pô bêbè! Ou pa vô som be, gw wè som denien kinan mon lan? Ou pa vô se romvoun ki li pat jom te conti l ajan dito? Paskè la Bive vive kel kon tan? Euizi o m gel em deng deng vöi, gel em deng. Qual quantão? Depende de você. Vamos pegar e te perguntou o homem que vai dar a um alcançamento. O homem que vai dar a um alcançamento, ele que vai dar a um alcançamento, ele que vai dará o mal, o homem não vai dará. O que você tem que fazer? O homem vai dar um alcançamento. Mas vocês vão fazer uma testa. Testo que vocês vão fazer, antes de você te dar a um alcançamento para falar de um alcançamento. Não, 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 não. não蛇 mechou não bêjo a roupa gelou lá venha seu fome não e? Bá Bayou mel pour a genou lá pô não conta a jeleve lá. Se não mesmo que vou ter dito aqui lo que errou. Chew outras coisas que eu não tome 25 de grupo Dilibu Pou Di só espoie lá. Se não pôde a dito para quem lê, ele enti. Se a ela voken. Se dá não pôde a dito lá. Se não pôde a dito lá gana. Sim, sim, sim. Lá gel ti, mn lá gel lá go. Avant, ou condamnete a gente rime a opressa Holta testa a pô. Videlão, ele sou fome, uma casa em casa das 10 dólares para poderá porque o dinheiro não tem prioridade na vida. Ah, ah! Você vai fazer tudo isso? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso aqui para você. Muito bem. Você vai dizer que é claro. Para que razão? As mulheres estão aqui, o dinheiro não tem prioridade. Sim. Você vai fazer isso aqui. Você vai fazer isso aqui. Ah, ah! Você vai fazer isso. Vocês vão fazer isso aqui, o trabalho não teminate? Um. Ah, isso que não porque então... Já disse o mundo que você precisa de uma pessoa que está preparando. Se eu não sei que o mundo que estava nos bens, jogos que estava voltando para mesmo. Você era uma pessoa que estava aqui e que era o mundo. Disse que não vamos ver a gente, ainda é uma pessoa que estava lá e vai preparar. É verdade. Não sabia que estava melhor, não estava me preparando, sabe que não estava. com a cultura. Então, se dizer que isto se sente... semana ele foi agora aqui na Eu vou fazer isso para nós. Eu vou te pedir para você. Ah, eu vou te pedir para você. Sim, eu vou te pedir. Você pode dizer que você vai te dar uma coisa? A vida que você faz fila para você. Quando você tem uma mulher em casa, você vai dar uma coisa para você. Se você não vai dar uma mulher em vida, para você ter uma mulher, você vai ter uma mulher para você. Você vai ter uma mulher para você. Isso é para você. Você vai ter uma mulher para você. Mas automatically, você vai fazer uma mulher. Essa mulher está feliz. Ou você pode ser feliz. Ele não vai Cenar maissto. Ele Doubleir vai fazer trabalho mesmo. Ele vai fazer três de trabalho, para osmães e mermos dependorados. Para osmães que nós filhos. Mas não éramos muitomos. Esse mulheritteru uma mulher muito melhor. Este mulher não vai estar em realmente. Não é aquela mulher diferente eu só para descobrir o que ela era nueva. vocês têm um problema. Sim. Você vai descobrir qualidades das mulheres. Sim. Mas nós temos que se compreender. Sim. como envisagem, é problema ela. É isso que importa? É isso que importa. A pessoa ALEXA então, é que você precisa mudar em casa. A pessoa é da casa, envolvendo sempre de pieds à terra, e, sempre machucado. Você precisa criar ela. Você precisa mudar seu plano para fazer a aritmetica. Então, você tem sempre que tenha problemas. Só também que tenha problemas. É a problemas que levamos, é a problemas que falam. E não se afirma de verdade, Eu realmente, eu tenho um homem de uma relação em uma relação Lê que tem mais Ela é interessante. Mas se você pôr. Eu não posso passar aquela pessoa? Não como uma pessoa muito verdadeira Mas, não, se você nunca conhece? Ou você não pode passar porque essa? É, é, enfim! Não, eu não posso fazer isso. Eu posso passar pela minha família? Ou você diz que.. Mas, muito mais eu não posso passar por isso? Nós podemos passar por isso aí, muito dificuldade. Nós não gente pense que... Ela Beb diz que nós somos chef de boa, nós somos chef de madame, nós nos car workers de isso, nós não nos vmondamos, nós gestas de nós, nós não nos v Hallelujah, Transcoberto, não, não, não vai fazer nada. Se você quer um bom chefe, ele vai uma por um afetante. Se você não quiser um bom chefe, ele vai uma por um afetante. Eu estou dizendo e pôindo com zés graphs. Mãe? Ele vai uma por um�inho que acontece essa. Eu vou ME, isso a questão até mesmo. docte louv na lei. Louvini, ou ap di pastor, evangelistos grintuitos filma saliou. Ou ap di pastor, sote dial ba mache. Mwen prema den mwen, mette tet li sou l'estomam, mw komanse a falar vel, mw komanse a dekrile. Mw ap dekrile famblan, mw ap solvê tout point ki fo en dan famblan. Liwete soukabande nan tan kon mw ti mali ba mw te ti mali ba deson. Lam, abdoubon, madem ou barem mw. Li avor pou mwen psi constans. Yes, men lwa soubaw. Men yon fom ki remon, yon fom, ou e fom ki remon la lwa fè soufwi, li tan konon te set, kapten lap li. Le jou ke ou dek roye sou li, li ki tan blie tet li. Koman ki tan blie tet li a, li ki tan livre la batay, li mwen kwa lap depale. Mwen mw me pon te volume nan mdi nou ti moun, e bi met el sou grek rempantaje. Li mwen kwa lap depale ba ou. Mwen mw. Apres sa li te doa refechi, li te doa antre nan to a let lo, kapten lapale pou te pli, lapale pou kol. Eske mi se se pon fin le beson fa avem? Mwen. Eske se pon plan mi se gen poule touyem? Li pat konn jive avem kwa sa? Li pat konn agi avem kwa sa? Mwen. Sa fe tem kontan de yon dame la ki ta palavem? Telman marie le te brital. Li di le le te konsalwa marie anantre marie anantre akon bouke fle. Maman. Mwen. Ou chanje di ko ze za? La plong je me le boule vre fle ya, me malgres sa li pe, paske se pa habitude. Li, 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 li. Kapote ze ze vou, ze vou timoun yo le pot fle ya. Mwen ze pe. Yes. Li pe lo jeme le boule vre fle ya. Mwen. Li di nou cheri se pou ou. Mwen. Li dem frape sou ou, mwen pote en bouke fle pou. Asse non tan ma po soufri, men jodi an soufran sou fini. Amen. Yes. Li di le pan po di ke l ou e kanara an face, men jodi an sou ou e kanara an. Ay. Me zanmi, chè la ev la nanti moun. Sable di. Asse souvan nou kompren fam mal nou mèm gason. Mwen. Se vre le bon je ta fe fam ni ta endormi nou. Mwen. Pou nou kapap pa kompren fam. Mwen pa blye li ban nou yon don de diseneman. Bon so a tout pou nou ki fèk moun te o bon die benye nou mre men nou an pil. Mwen. Don de diseneman ke li ban nou an. Li ban nou proun seri de taktik. Mwen. Kouman ke nou kapap takle, Mwen dam lè fi a nan lot, nan lot dimansyon. Yes, yes, yes. Lot akle nan yon lot dimansyon konon wap vin wèn bout li. Mwen te di sa dimansyon nan chòwa. Majorite fam remè pou gason ou nore yop. Mwen. Ou ge lwa pa bay ou an yye ou pa bezon yye nan yon. Lwa remè sa. Lwa pa lè deli lwa vek slime ou. Lwa konm lwa fèm ou n konè ki kalite madame ko gyeye. Mwen. 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 a batalhão com a glória. A glória não terminou, ela não terminou. Mas se o que você tem, quando a glória se achar para ela, você vai livrar para a glória para a glória, mesmo que a glória se pousar para ela. A glória, você vai dar a glória a glória, você vai dar a glória, você vai dar a glória, você vai dar a glória a fóra lá prende o mundo que está ali para cuidar. E aí, você mesmo que se torne no meio de glória, se você conhece, o que você quer fazer a força de glória batalha para sofrer, ou se livrar para a glória para o mundo que morre, glória prende já, porque glória égale, glória égale, glória é confinante para lá e aí, e aí, você mesmo que glória, que está a metade, que está a medir ou a chãs de sangria que ele quer, porque glória é Um hum. Se ver não tem aerea que ele vai agarrou. Ele vai agarrou a povos direções de desvios elevações. Mas para ti, De não ser para o cara que você vai, ele vai, ele vai lá. Ele vai pelo menos antes de sair-se. Então ele não pode ficar bem. Ele também já canta para passar ele para ficar. Agora não se vai vir até isso. Ele vai estar com aeusas. Ele vai vir até isso daí. Bem. Você vai agarrar aeusas. Então ele não vai agarrar. Ele vai agarrar. Ele vai agarrar. Dê, nem já vem. Dê, se não fosse fracadilha, você não deu para receber umaDIM, não deu para se stellen como 90 mil para realizar para fazer um então você deve trabalhar a vida para ficar um depois que zague já para ficar mais fácil fazer isso disso toda a vida que não vai bater. Não, Você vai tomar um salário pra bater na vitrine. Porque todo o tempo não vai ficar com todas as pessoas que estão nessas dólares. Mas não é só em te dar um salário. Mas nunca tem aquele salário, não vai ficar com uma aliança. A ver, você não vai ficar com essa. Você faz um salário e vão comer o site. Você vai pegar um salário para時 a gente que está em te dar um salário e se tornando um salário para você? Você vai pegar um salário para você? anche o Rebye. O Silence é esse Devemos? Se você quer produzir. Men Charles ainda estão vier de qualquer fitivo Isso não é pessoalmente se desmaiagner Se um homem aquele Stockathias que te disseram.. Se a comprar Markovolo e libros uh e você vê tem enviados.. Se eu verão mes casas somême! Se nós Jerry gostei... para diste salonar com mesmo Se deixei de fazer uma acrony this moon Paraнитas como você teve uma desícola ou apresa? Você vai colocar o dinheiro que está mal na corda? O dinheiro é absurdo porque ele faz um bagaio para fazer o corpo contente? Sim, porque ele faz um trabalho ou para valer, você compreende? Mas você vai colocar o dinheiro ou o dinheiro que você quer fazer? Ou o dinheiro que você quer fazer? Ou o dinheiro que você quer? E, muito bem, é que você quer perder o dinheiro que você quer fazer o dinheiro que você quer fazer. Mas se que o dinheiro que a gente mais Se quer construir o dinheiro que você quer vender o dinheiro em frente Ex, yes, yes. Anou sispon à l'a l'ae-fosse. Anou a l'a l'a l'anmo bito. Anou desa-n'o bito. Se van ve-di-ko e gare. Ou pas sote pou sa. Se vre, se l'anmo. Krap u, krap u, krap u gesan. Gia on lè pou kavarive ou kapache. Gombaga ki kavarive é k pa fê kwa kontan. Me anou a l'anmo l'autre dimension bito. Passe ma soja ton bou ke-fle pou madame mou. Gia gie lè se vwa apren di chèli a l'ovyou. vamos beneficieiê-lo, pois não está feliz. A verdade não está. Que não está a ouvido para ver? Ela está no suble, ela está no Simon. Clique sobre ela. Clique sobre ela, bom de atos. Você diz que não está falando de uma festa com a prejuízo, a batata ou não está falando de uma matemática, não! Não! Não precisa fazer o gare como garra. Não precisa fazer a gare a gare. Porque a mulher, mesmo que o homem domine o garoto, quando o garoto se torne para agir com a mulher, a mulher vai dominar o garoto. Você vai fazer a dominar o garoto. Você vai fazer a dominar o garoto. Ele vai fazer o garoto. Sim, é por isso que é bom dia criado para o garoto. Mas você vai fazer a dominar o garoto. Você vai fazer a dominar o garoto. A mulher passa para o garoto, quer dizer, não sei. Você vai fazer a dominar o garoto. Você vai fazer a dominar o garoto. Você vai fazer, você diz, sim. Você vai fazer o garoto. Mas a dominar o garoto não vai fazer. Mas você vai fazer isso com os garoto. Porque você vai fazer, não precisa. Depois eu vou fazer a dominar o garoto. Para todos os garoto. não tem ninguém, mas que não se sovura dente em si möchte e não existe trânsito com você precisa mudar essa delas acontece aimizada, uma delas não é maior o homem não zelera OUI PASTE FOMME LA ALLE MAGO YENON NOTH FOMME! PADRE BAYE KONSA! SE MATALITO KI PADRE CHANGY! OU PADRE CHANGYEN AN FOMME TENKOU SAKTE DAN MONLA, COWEM SOUVLE! ASSE SOUVENT! FOMME KITE FONPAPO FOMME PAPO LA WOU KITEL DEJA! MOU KITEL ALE! LITEL DAN MON DEJA SE OU PADRE CONVALE LOU KITEL ALE! NET KITEL NET PAPO LAW KITEL ALE DEJA! OUI BOUCH ME SE SAM MOE E, OU MAMEN MEN DISAMBLE! eu vou passar com a fome que eu quero entrar no mamãe garçã, eu vou entrar no mamãe garçã, eu vou entrar no mamãe garçã, imaginez-se que se é um pequeno pai, para que a filha de salão, eu vou estar de acordo? égale an todo o caso você se supone porque eu vou dar uma fua e eu se supone ningúo batido não foi eu de acordo com a falha nem na classe falha vamos raflá salvo na mão vamos raflá salvo e vou fazer quando declarou eu meu caso quando nós E aí o mundo, que ainda é, para o meu pai, para desistirar o seu pantalão, para não ficar sempre em pantalão. E aí, bom, como a gente tem um contínio sadico, você não vai desistirar o pantalão e fazer o seu tempo. Não, isso é para ser febre. E aí, o Dr. Moutre 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 Moutre. E aí, o Dr. Moutre 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 Mou Pire Lama ou Pompe Moutre 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 Mou zao? E aí? Foi aqui que foram TRADACIAS TE ALSO MÚTRE. E aí esse foi feito seuenvo. E aí vamos comics por quê? É queixa os povos até hoje. Vamos ver com os pagos. É queira esse gra OrganisationIDA? É alimento de machucos. Mas a gente tá aqui! Vai vir a uma boa com Marion! Vamos levar a casa... Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah! Não deixe de ver a câmera! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu vou ser legal. Eu vou ser legal mesmo. Eu vou ser legal. Como você vê lá? Eu vou ser legal. Eu vou ser legal. Eu vou ser legal. Alguém, eu vou ser legal. Eu vou estar no fim. Não é. Não é de verdade? Eu não odiei.... Não do O estilo é. . Não, não você não vai怎樣 finger aqui. . Você vai embora de Jesus, eu não estouиксando. . Sabeleza, estou no senhor, não sabe como falar, não sei. Sabeleza, eu sei lá, salve todas as pocas em iglesias a partir de quando eles savent viva. utilemos para majo. As pocas que vão fazer a manjura na samedi espera sempre a manjar ou o papai dizia-la na escola, não sei? Bom dia menino, né? A prévia essa, porque ela dizia que o papai parede ou a fapé bouchou, ela precisa se dar a honra. Ei, vai ter a honra a honra no Gelu. Bom dia para ver. Bom dia, não começa a honra. Não, não chega, não chega. Você não vai com quem é. Não, 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 não. Isso é o marinho do chão! Marinho vindo ao trabalho, e se não pode, ou não pode não pode não pode, madame Marie? Mas grandes pessoas! Não pode não fazer tudo, hein? Mas grandes pessoas! Não pode não pode não pode... Não pode não ter acontecido! Não pode... Não pode não ter acontecido! Eu mesmo estou aqui, madame, eu estou aqui, e aí você deve ter acontecido em casa que você deve ter acontecido em casa! É só isso! Isso faz parte da adoração! Isso faz parte da adoração! A madame, a madame é viva! Não! Porque... Não pode não ter acontecido em banquia! Não tem banquia! A madame, a madame é feito as estilhas em casa, e mesmo que eu ainda não mora, ou mesmo que eu mora! Eu sou que você deve ter acontecido no trate general de nada, Deus pode não ter acontecido em casa. Se você deve ter acontecido em casa. é o o O que você poderia me afeitar isso? Que se você poderia me estrear lá? O que você poderia me ter suagereção? O que você poderia me sentir alguma coisa? Em tengan uma amor em que só aquele zombie todo. Como que você fosse olfine de feelsaos que Instead... Não erica a musiciansia que você poderia ter assistido. O que você poderia me×ê quero. Você poderia ter meisten de chegados. Bom de timos deixou naar nekem. Gouh, verdade! Se Paixá, Rosita é meu Deus! Senão você pode ped threshold de Deus qualifier. e mouna na pata gelar lá, pata gelar lá pata gelar lá, lembri di monsideve pou mdi nou ki travay ke nou te fe pata gelar lá, krike sou lá lá, e pi koman temba lá lá falopáj lá, sa se doktel ovle marido a tetonou re, chek dimanche apre mis de fi fe 3 epil cheshof gata ben akofwes lái, maman bisite marévan mwt gon jant pou akroche marou pou mgo marou mê gomba e gay touche sa kekan den la tou gye neg ki pa travay mê sen neg, oké problema gye neg ki pa travay pou stil bo sa yo eh, ah, ah, ah yo pa travay gye neg ki pa merite bo a mém, woy, maman mo problem bi red chali, gye fom gomba la la, li bak sonye depi ki lel bo ak marido, men el, li bal fom kote fré rankin li resilyen li bal fom bot li badi yon go pou lel bo avet moun kon sa pas se ou pa balon apeti pou lel bo avet wou eh, eh mê leke fom lel kontan nan kare la li gen rade spesyal kèl gen pou maman li gen si rade kèl gen pou jure tè tou non selman li chanje stil bol li chanje sistem li tou nan chanm la ay, maman sa ve di bayo a biye fè ou ka imajino leke yon fom kontan eh pi pou fom la fin mette ti bebi ol li sou li eh pi l palet wou kontan bou dou chèvi mè mè ni yon ki so vle la dan ay fom la palet li dou chèvi mè mè ni yon ki so vle nan mè ni yon kwa moun vle la swè ya sa se kèl kontan ka palet leke fom la kontan li dou ki so vle kwa moun vle mè leke fom la pa kontan li jis kou jesou dè dan kon mò maman ou te mette ala chanm bo poupe ou fini paske poupe yon pa nan baypoz yon pa nan baybatchat yon pa nan vire yon pa nan ou te acheval yon pa nan pointi yon pa nan reye brezon an se yon poupe ouye de boua ou nan ka la mal ou pa fè ke madem ou kontan pouvin bagou madem an kwa goun poupe poupe pan nan breng avow poupe pan nan bo avow poupe jisou leke la poupe pan alzis men leke fom la kontan li fè ajit li manje dante kou chouet ouve papi ah ou chèri ou chèri bon tout afèm papi vete pou mè papi papi kwa mou fè douce kou sa papi sa se lekel kontan jouskote bagay zabral de mes amis problem yo apil sa se lekel kontan lekel kontan l'apafor la ben alzis e leke fom la kontan li pa fer alzis sa de lwen non cè nan touz ore ou l'apazis la vete fe m bale nou depi nou bak atende chou l'apol l'an mou bloke tete mou sou page la nan touz ore ouve leke fom la kontan se nan touz ore ouve bou jiboul versis se normal se tan do tan de yod di madame l'apnèd kon versis bo bonk avri jou menm et depi nan depi nan fonks man pag yans 6 ou borin sou kab nan ou borin se kon si yon mou di sou kab nan pou fin z yon let ki madame madame ou pa bo 6 ou pa kon kon goul goul lò kon goul goul sa se madame le pral u eu venho meu irmão para vir na terra e para voar o Malsis lhe mostrar Toi, eu falo se lhe me vive Pou laisser jouer ta mer E quitter seles arides Sem uma ame pôr o céu E aí? Por que você quer ver minha vida? Eu encontrei meu sonho! Você quer ver minha vida? Ei! 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 Eu quero ver! Você quer ver que minha mãe não seja feliz! Eu quero ver você sabe que você quer ver tudo isso? Eu quero ver você! Eu quero ver tudo isso! 왜요?! sorra a pa lego say que sim saw my Kiss gang The nivactiv a any name aco would love me when a donkey a Chaunca would love me while driving my heed before that I say because I keep killing, because I keep writing se non my sister is a advantage Ace man sat and physical how madame ceci the quality of my home that madame wins mas amigas eu não descobri secretos de mim mas amigas mas amigas mas amigas você vai beneficiar você vai você vai beneficiar você vai muito bom gente etc você vai permitir conhecer lembro pessoal se... você vai ver nessa min atenção agora que енко u até 상 eu vou ale crashe, eu vou para fazer comentário, não vou para fazer link daondeiez. Então, Facebook para o tatuque, então, não passo a foto, não passo votado o que é isso que vou passar. Não passo a больше comentário, não passo a bater de likes, vá com a comprehensiveца que foi passada. Eles lhe compartilhando fazer see on Iis mais de memes, eles não vão perceber que eles vão ver a foto. Ele conheceu. Não passou a ser picada, ele conheceu. Então, não angera, se o quinquieto pode ter a Красão de Câmara de bilhar, é isso agora eu tenho alguma coisa? Você pode dizer quem significará do meu, Thanks Agen. Porque assim vocêark que demorou sua opinião, comprou para o nosso companheiro? Você fruits que você quer que não de mim. Chéri, estil rad wap mete yo mbareme yo. Gen gason ki bareme, le fi mete rad long. Gen gason ki reme, le fi a mete jip pou libe sou tet genoul. Li reme pou lo jaret fi a, pou lo fome fi a. Gen gason ki reme pou fi a bie pou rad li mete a ser ekole. Di fi a ki stilou. Di fi a, chéri me sa mve leme sa mreme. Se kou sa mreme feeling la mre mim. No! Wap mache like foto tout fome ki sou velbouk? Fè koumante anba foto tout fome ki sou velbouk? Pana setan ou goun belgrine fome nan moun, se nan pou optel bay? Yes, yes, chéri Rachel. Nou mande an pou tout moun ki gen problem avek l'ekol lan moun la bloke te tou. Pabliye nou vle welcome tout bon zami, tout bon bagay ki monte pou tout la premier fwa e moun ki abite suiv ase souvan. Anm ki te tale chéri, an mwen di nou welcome, mwen di nou bienvenu, pabliye pou nou pataje live la, share live la. Emisyon sa rele l'ekol lan moun, li gen 3 an existans nou te feng fete yon dimanche lan. Ap li son emisyon ki la gel san filte. Nou mèm haïsien, nou mèm l'om nou hipokrite. Lè nou antre nan liv la, ok? Lè nou antre nan la bib la. Lò ap li nan kantik de kantik nan bib kreyo la, li pale de point tete. Li pale de bouche pam ki douce, ban hipokrite. Paske li mèm, lap la gel san filte. Yon moun nou vin an ba live la. Ou pa katande langaj yo san filte, just bloke ti tete ou, ou bien retire ko an ba live la. San filte la, p'kontinye la gel jus kri di non. Sa se l'ekol lan moun, nou pa vin palode lot bagay. Nou vin edeme dam yo pou yo kone ki jan, pou yo vi bien an fwa ye yo, pou fwa ye yo pak raze pou ne poti bagay. Bi nan kouraje messye yo ki jan pou yo viv bien, pou yo pa kraze re lakso yo pou ne poti bagay. Trope moun nou vi mal an kwa ye. Trope moun nou vi mal. Amè, ase souvan, pil moun toujoul la nan alantou nou nan kraje nou. An pil moun, an pil moun kraje si baske yon pat genye sey man fek ou yo baye de. Pou kondane nou, pou kondane nou, le maj la kraze, le nou kite maraj la, le nou fwa divos, le nou fwa bagay. An pil moun la pou kondane. Men, yo pa la pandon nan mariaj la pou yo pot ton konsey san filte pou yo edé yo. Men nou moun nou bali san filte. O non de jesu. C'est pa koum san filte anko. Tout sa moun nan vi n'an bala evla la moun nou ta dou se betis diye an, li fel. Li fel. Lise pasteur li fel. Lise madame pasteur li fel. Lise evangeliste li fel. Si se betis diye pa fè sexe. Podan se tan le a fè sexe pasteur fè plise skandal. Mwen gen yon nan mèm la. C'est pas se fè plise skandal. Tou rezon fè moun kon rèla je. C'est pas se fè plise skandal le a fè sexe. Mou pa fè fise anko. Mbak lang du bagayel lab enko. Woy. C'est pasteur yo. Yon evangeliste yo 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 ak bine pren pause ya bin di with all you a how how bagaye Mode. Mode. Em. Mode. Whatever chan yon deal la. Mode. Mbede. Languij. Llanguage. Languij. Llanguage. Mwen. Anali. Mwen. Yon adhya. Anali. On to yi du sa ina batal pou n'y baye plis lòv. Plis langue wou. Ladgel. Ligel. Ligel moun ki remen nou. Lê que lê que lê sem filtr. O que é criado? Lê que lê que lê não. Só que é importante, quando você falou que isso era uma coisa boa ou se beneficia do? Ela falou, Sometimes. Ou pode depois se beneficiar do? Se beneficia do? Não é downloading. Você fica com essaپ você fala assim. Você fala, você fala assim, não tem problema não tem. Você diz, você fala assim, não tem problema não tem. Nós falamos todo isso, sino quemmm é que ela também era criar记olas. Sim, sim. e é o que você acabeça. Quem gemeu é que você quer dizer, amigores que você 아니에요 e não pode me ver nem a gente corre a batedник. Yes. No papel de falar, você não Longue Darkness porque você não sabe de Ife, se não quer dizer que você está com 별 uns belos lidos e de Pra всех marcar o Gal Gad services, eu cevo alto Заícto mas. Oceniro? Porque a gente se não 3. Força todo o Knockostia, Se me enl vra Isso é só Não é que eu não aprendi Não é que eu falhar Se você conhece Eu acho que você viu Se a gente quer Eu não consegui Fernando que irá pra ele Para dar um mal Eu não quero A porque A questão do que elas falarem Eles vinta Para não Para dizer Nossa 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 E aí E e ela trouxe nosso próprio espírito também que somos hipócritas, que nos dizemos aqui, que é ela, é ela... Agora eu vou dar certo para nós. Eu vou falar todos nós que vamos vir aqui. Eu vou te falar todos nós, eu não vou falar mais eu tô escríciando. E nessa minha vida... Eles vivem em casa em casa onde vai morrer lá. Eles vão ter eles fazendo uma alegria. Não, não é isso porque os bons 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 se tornarem morrer aqui. Porque ela fica parecida. Pode ser parecida. Passe-telo macio. Quero morrer! Pode ser parecida. Wem received para a confiança. Porquê vamos fazer para a confiança. Pode ser parecida. Para a confiança. Como é que... Eu estava na língua que eu disse que... Quando as mulheres que somos contentes, Maria já fiz uma possibilidade para beneficiar Kekchoz ki cachê En dan En dan fi sa Kote mw te yasselem dike Gido a e sa mounho bat finou eme E pimap la gel Leke fom le content Pou fom le fina bi El mette ti bebi roll li sou li Li Victoria Secret li Epa ki lot Quo ki lot ki remase tout dad Le mette nan mwman nou Paske gel la dwap mette Ou bi je metto ki lot ki remase tout Tout kou net Mais la moun sa Koumba sa l'bralmen La epe l'an san deja Li bez yon bouti ki lot ve On bouti ki lot ve Ou bi mwman nou paske Ou van nou paske Si tou sou gen kou ki Ki lage Lom mette tang lan En tout moun kawek En son tangye wo paske kor lage Men nan koumba sa l'bralmen Olye pou mpe di marim Pou se ou nos pom di bral bal plezi Ma fin mette si bebi ol mwen Si Victoria Secret Mwen ma chton bon ti an Bon ti tang Si baray dead Si kleron ti woz lin On ti woz On ti on ti blan Mwman Mwen ma chton bon ti an Mwen ma chton bon ti an En manikin Mwen ma chton bon ti an Eu estou falando dessa outra. Jeżeli você vai com samos afetar, isso pode ser que atraso. Isso acontece muito. Mas o senhor pode achar��는 uma parte do agente para nessa cidade. Não, senso não, não, não. Então, antes de achar uma parte do agente, é isso que anoto meu. Meu ser de falar ou alguma forma vai perguntar. Meu ser de falar dono alguma coisa que ele passa a sua empresaيا e você sheeta com todos os quais eles foram. Sim, hoje eu vou fazer o seu filho pra cá. Sim, hoje eu vou fazer o seu filho, Né que sa fél santi l fom, nég la mette manje nan bouch li Nég la mette chita sou li, nég la miyonel, nég la dolotel Ou mêm personelman qui sa mette dante tou Ou de fi fom la ge l'ajan ke la kontan, non! Dat set, par en terri, dat set L'ajan pa fe ke fom kontan L'ajan se yun tou, men la mou a priorite nan fom la Parce que fom la ge dwa ge l'ajan, ge tout sal, pose depi kel pa kontan Kèd li be koucha on lot, nég pou ki pa mèm gen krop Vou soubekize la pran l'ajan la Pou l'okipe yon lot, nég pou nég la ka ge an dèr pou bali pou servis Jineke, jineke, hein, 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 hak servis la Servis Elu da pedale ya, si bonè Ou ge kwa bou Fom la pran l'ajan kwa ge ya La fe bon ji, achete bon lambi Bon lambi Bon e krevis La fe bon manje Si Adeline di bret li fin, yam son i chèri mdei tou nan Ok, pou l'fe bon manje Fote ba y nég la Pou nég la ka ge bon ndan Fep bon jigre na diakole ba nég la bwe Pou nég la ka ge ndan, pou de nég la pa gondo la Se fom la ka bi yel Se fom la ka ba l'ajan Se fom la ki pe e defè pou li Se fom la ka achete moutri Se fom la ka pe e kray pou li Na demantim si nou vle Gen nég la, se fom ki pe e kray Li sakon ro le bakon pou yo Li bakon manjel Li bakon nanye Se fom la, yon sel bagay li mèm li konde ane pou l'bay Ba fom la affeksyon Ba fom la affeksyon, yes, 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 yes Sa li ve, sa li ve Ou mèm le fes ko pa kombane Ou mètenan te tout se la Jeng fes fe ke fom la konta Ou shiro bako, dou bè banan nouye E mi konyan, ou 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 ou, tante, bo kon sak red nan E mi ti moun gade pas sage la, yon la, na fè bou chou en longa Ou mèn sak red nan, se le moun nan li rete la fède 2, 3 job Pas sè david, moun nan fède 2, 3 job Li va gen da mou madame Li pa mèm retiré mèm deje de tante Lise mèm non pak Pou l soti avek fi yon Pou l aveksprume la lpon lot le Li fè tout tan nan fè do bo over time full time Pou l pote krob vini nan mezon Pou l kap ap beye bil Paman se tan, fi yon e pa problem bil lan lgeye Le lak pas se l sot tamaket li we lort fom kishita nan pak amaryo Oui, li we l fom kap soti yon Se bel bagarou Le fom la reserou enfon nou kwa l vou di chèri Map sot travay mbezou pou abiyo Pou tout fom ou ma ouvra l soti avon Jisus C'est bel bagarou yé Ou mèm ou pa fèl Ou mèm ou pa fèl Ou mèm ou pa fèl Ou pa fèl Ou pa fèl Ou mèm 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 ou pa fèl Ou pa fèl Mèm ou pa fèl ou a acheter krem dada, que é fome lá, e quão te aponta, ou a te dar de monho an. Outra de dólar 50, e aí você quer escolher, ou você quer escolher, se que tem a choca, se você kann ela, se vai gelar,. Olha a banana, se vai lá próximo, ou se quer que ela se aprende, vai te dar de dólar 50, 3 dólares, 3 dólares 50, ou não tem que acheter de krem, ou é, pra matar a uma dâmela, eu posso dizer como não, pra matar a uma dâmela, Não, o outro nível você gosta? Você achou uma crêiva só para 4 dólares. Então você achou uma crêiva? Você achou 2 dólares para 4 dólares? Você achou uma crêiva só para 4 dólares? Você achou uma crêiva para 4 dólares? Isso vai na mão, e vamos lá. Você achou uma crêiva inteira para 4 dólares? Então vocês disseram que você não deve ter a cabeça aqui, então eu disse que você tem uma cara na cabeça. Estou muito grande. Então, você diz que você precisa de milhões de dólares. Você pode ter uma pessoa que você pode ter a chance. Mas isso acontece tudo in the world. Talvez a gente que eu prende uma pilha que quer fazer um dos péssicos que vieram aqui aquilo. Isso permitiria que você precisa engorrer as empresas que elas estão em três. Exemplar para que você tenha uma máquina para você. Isso é verdade uma máquina não está preocupado? me geen plizem lot ane ki pi ba ou te ka achte pou bil ou te ka vin pipi atli sou coune wap fe 4,000 dola manke dialogue manke dialogue nan fôye ave di ou kone wap fe 4,000 dola vana mwa 4,000 dola wap fe an ou kone nou gen bil pou 3,600 3,600 700 dola lendo de manke dialogue lendo di dialogue nan relacion automatikmente mange dialogue pague l'ajan pa pause pague l'ajan pa yes Nós expôs de isso, nós ganhamos, ok? Chéri, isso é uma visão para eu fazer um cadeau de BMW que eu precisava. Isso é uma visão. Mas imaginez-vous, guarde-vous. Entre nós mesmo, nós temos uns 5 mil dólares na casa. Nós não temos uma calculadora. Mas como eu tenho que pagar? Exatamente. Mas a gente, 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 mas a gente. Se nós temos um problema, eu tenho que pagar uns 100 dólares. Automaticamente, mas a gente, mas a gente, mas a gente não tem só. Assurance, mas a gente. Ou seja, nós falamos para você, mas a gente, mas a gente, mas a gente, mas a gente, 300 dólares no mês. Assurance dan de novo avi, 700 dólares no mês, por exemplo. Ou seja, para você controlar tudo isso, você pode pagar, se você não conseguir. Sou bom emergenci. Sou bom emergenci. Sabe a gente, se você não existe com capaz. sou pedi job lantou mde doa di chery mou preko kareve la olie mpron machine 2020 mpron mpron 2010 ay 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 yes e pi nap continue travay mwen mim personelman mpron chechon lot job mpron mpron force kone soske mgeye pou mpron kareve abouti avek revu mpron kwe gonfom nan monde lan ki pa bude akwoyon dialog konsave mpron kwe gonfom e sou dawe fom lan patate akwoyon mw che mpron kwe dou lage piyo nou mwen madou antre parantez ou pa gen fom mhm paske son fom ki vini pou li yuzou li pa gen avni ave li pa gen avni li pa bezoun vre se yuz paske si li gen avni ave ou lopin fe dialog sa ave li ou e tout bil ke nou genye automatikman la di chery a evre ou mpron kwe gonza nou mhm paske le mpron kwe mashine nan pe a si gansan vre man vre si toutefo ta vini tombe ma lade banon se men ou pa al travay sa vi ke bil la ou pa al ko ke nan goje nou mpron kwe konza sa se fom ki ki mwa avni ave ou li ou e gemi nan ou yes 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 men ou ou serya la pe dou mwen mse mashine mwen ble mhm li filbran mashine nan te met degajo al volan pou pe y machine nan se mashine mwen se pou mwen jou la popre mashine nan bali e bi pendant se tan li bli ye si gen lop bagay ki te ka fete chak bagay gen epok yo chak bagay gen tan yo voila tan kou mwen avek pasteur nou te ale nou dilem de besoen changer machine mwen mashine mwen mashine tou nef mashine resan tou nef tou nef mwen kwe 2010 mwen 2019 le mwen de besoen 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 di mwen konza bil nou pou mbay pam nan pou mbay bon mashine mwen mwen mesoen di bil mwen pral finim kwa nan 1500 dola nan ide 1500 dola si nou bay 20 000 dola deposit ak tout mashine mwen ya si nou bay mashine gennye ya avek 20 000 dola deposit bil la la vini 1500 dola nan ve di ke si nou bay zon bil la desan nan ba nan 1000 dola mwen obi je passe de 30 000 a 40 000 dola 1000 dola paske sou chak 1000 dola yo chayo 20 dola intere 20 dola intere nan ve di ke si nou bay zon bil la en pi ba ou bi jep passe de 30 000 a 40 000 sou ta bay zon bil mashine nan nan 500 dola fok a aproche avek 50 000 dola pou bay deposit epi pou soti en dan avek mashine sa a ke yo bay zwe cheri timoun map di nou se pa ti mashine se pa ti mashine e pa ti bagay bagay tete chaje bagay tete chaje mwen lèm gade lèm gade paste 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 gade bi mwen gade de ti bebe de ti marasam yo nan chèz la pi mwen gade mwen di mwen di mwen nou pa pe fe akshyon sa an nou fon kampe paske mashine ke mwen gennye ya son mashine ki nan 80 000 dola hop ou konpren sa mdou lan sa ve di pou ki rezon la koni ya pou mwen go mashine kon sa pou mwen gal fou pe kan lèm gade 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 lèm gda li lèm gade lèm gade lèm gade nom lèm gade Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Navegue lá dali E sa fe joa kem mwen O que sa fe joa kem? Se parce que ti moun yo Yo mobilize Yo mobilize Yo rete en balai vla Yo travay, ti moun le parla I love you so much Men le gen ki ale, yo ale Yo retoune, bot mwen Apresye sa, sa ve di ke Mil moun kap gade Huisan moun kap gade Jou di bon je mersi, se baroboyoye Se moun ki kan kwamante Se moun ki kan pataje Se moun ki kan like Se moun kap travay, kap bemi E nou kwen ke bon je la Kontine jete grasi sou nou Maman boutis, maman showa Yes, 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 yes Maman boutis maria let Eben li la, pou show sa Li toujou bay, tanl, bay, enerjilyan Dan emisyon, le kol lan moun Yes Eben, si jake nou tap debak la Fou moun ki te feng, moun te pat potan De li, si jake a lise Pana wapase pran ti sa avon asosio Ti sa avon ti bon moun Ti bay ppase nan piyo, pou propte piyo Si piyo afe kal, ou pa bezal nan studio toutan Pana ma pdi sa, mwen pa wè jad chal Mwen pa wè jad chal Mwen pa wè rosnel excellence Sa ase, sa ase moun ki toujou De piyo la, ba live la, mwen pa wèl Mwen te wè pitit kimi natasha Oui, mwen pa kontine la travay Yali la Sa fè longtan, mwen pa wèl yanko Mwen pa wèl yanko Mwen pa wèl yanko Mwen pa wèl yanko Sa yadi, di apile le viyo la Poum diya la Rosnel, e rosnel Mwen pa wèl yanko Rosnel, e sile Dimanshin m bat wèl, jodi a mwen pa wèl yanko Da souete ke mwen chè bien Pase se yon nan mon tou ki toujou Ki toujou akive an ba live la Ki toujou ak travay Ebe, mwen konta apre mi diya Mwen ak si moun kote o Mwen konta apre mi diya pou m lance ma vèl yanko Ti moun mwen yo Ke bon die beni nou, ke bon die fè gras Si jè ya ke nou ap debat Depi a toaseya Li di ke kis aliye mas alguém que não acordeia神ia não uh não tem muito pra ser que Intelligence %A mas que chegam a dizer queindiamos, vocês mor Bishop ali vivem lá, vocês mor如 queلا dê alguém de Twoisf equipamentos é o seu accountante, eles os gostam de se que vão dar uma se de chance também de vir a vida mas, depois de vez capturando para encontrar todas as giornas aqui é que vocês vitamina para utilizar P足os para utilizar Utilize pasyans Fia mal Pa utilize Pasyans fi ki nan mouan lan Mal Lo utilize pasyans fi mal Eme labri vonle labri revolte Tia Belen di bon tia Beno Yes Ki kesyon nou te gabapose Pase Kisa ki kakoz Pasyans yon fi Ou bien yon gason Arrive fini Nan yon mariaj Si ni a pose kesyon Mou pan se sa fe yon nan kesyon Ki sa kakoz Paske mwen di an pil bagay la Ki fe pati Avel Me vreman point for Nou pou kon chanm rive la dan Ki problem Ki kakoz Pasyans fi a fini Pasyans nè gila rive fini Ay pataje la yon flati moun Ba la virre la nan men Premier bagay ki kakoz Pataje la yon flati mwen Pasyans fi a ou bien yon nè gila fini Mou pan veb kral ki di Malselé kapfule Ay 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 Malselé kapfule Kisanselé kapfule Kisanselé kapfule Leske se sel moun sa Ki a bataille Pou sauvgade de foyer Yes Li kapfule Mou man l bouke Li fatigé L'abri voun kote Li pakapab anko El el pakapab anko El el pakapab anko a Jel bral vi nou vui Li bral wèk el pakal Eme yon moun Plis pas se te pli Yes Eme labre ti le poil Non mariaj la Exactement Jel bral vi kè di An pil pas se te nou yon Yon pa fe atensyon Avek sa Ki sa yon pa fe atensyon Avel Yes Yes Pasyans fi a Konfini Pasyans nè gila Konfini Yes Dye pi moun nan marie Li te viv yon Mou an nan mariaj la Apre sa Patagye Tout ton kel gen yon Nan mariaj la Ki so konen yoye Seli nè mkab bataille Seli kou apmande Pardon Seli kou apmande Eskiz Mèm lèl Mèm lèl pa gen ton Seli kou apmande Pado aye Seli mèm ki touzwa Bi milye Seli mèm ki touzwa Pa be sel Devan negla Seli mèm ki touzwa Pa be sel Devan fi a Pou l ka kèmbe fwaye Pou l ka pap kèmbe An koti moun yon Mè labri ve yon le Li pap ka kèmbe An kò Yes Labri ve yon le Li pap ka reziste An kò E lèl pa ka reziste An kò Konfini Sa la fe Lap kite sa E lèl kite sa Se lè sa Kretye Moun avek bib Prel komanse kritikel Moun avek bib Prel komanse Pale l mal Mè yon pa konil Depi ki lè Kè se sel Li mèm Kap batay Pou kèmbe fwaye An Mè se sa toujou Problèm Nan nan kominote Kondanè 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 Paskò O pa Pale O pa Jom Di Sa Wap An Dire O pa Jom Di Kwa mèm Nègla Viv Avèw Kwa mèm Fam La Viv Avèw Yes 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 Ou pa Beswan nan Moun Tenan Sos Omedia Pou al Fèm Moun Pou Moun Kote Avèl Yes Mè Tadwe Gè yon Moun De Konfiyans Moun Ou Te Lè Kote Esplike Ki Sa Wap An Dire No Fwaye Moun Mèm Se Moun Sa Le bagay Yon Fin Pale Bye Pou Ki Kazil An No Es El Te Kon Pale Yes 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 Ok Fway Alex Simon Bon Jé Béni Bon Jé Béni Bon Jé Béni Fway Alex Mwen Ou E Lè Nans Chouala Jou Diab Mwen Ou Se Yon Nan Moun Ki Se Petit Lekol Nan Moun Malgre Ou Ka Ou Kade Ou Kapa Mou Y Kapa Moun Kapa Moun Si Sos Sos 64 An Moun Moun 64 An Moun Ou Te Fem A 23 An Ou Te Fem A 23 An Moun Di Bon Dye Mè Si Pase Kye Moun Kye Kye Maturite An Sos Man Nan Lash Bote Nan Relasyon Kye Kap Kye Kamp Den Chous Sa Frè Alex Zor Pe Pya De Minute Parle Non Kou Mon Kote Kompran Sa Kye Fete fete choa, Koman que oute comprena, E pi koman choa sa, Arrivé sou tout ou mem? Alar em. E o mundo mesmo. A sua parte, se picking a uma coisa adequada, se os evangelistas estão nos olhos. Por meio, eles estão suprisados. São um descomplicado bem organizado. São um descomplicado bem. São descomplicados. Agora a pastora, a a a a criação, a a a criação, ela está a a criação. Então eu tenho a capacidade de fazer. Então, eu vou dizer, obrigado, a a a a a a a dynamic, a 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 a. A gente quer aprender, porque eu disse que a gente vai aprender a aprender. Para aprender. Sim. a o o o o o o o o como eu sou todo mundo mas eu disse que eu sou muito bem não, eu sou todo mundo em escola, eu sou muito então eu fiz para e se a 2 minutos e se a 2 minutos, eu sou a escolher não é problema, mas você é o filho, fré Alex Simon você é o filho, fré Alex Simon desde o Canadá, você é o filho para a participação, você é o filho você é o filho, você é o filho e você é o filho, você é o filho e que você é o filho e que pode escolher e que pode ser companhia para o forestio como eu e que só Nós temos outros que se tornam. Porque você sabe que isso vai chegar. O problema que você pode fazer. Alex Simon, 64 anos, disse que não pense. A escola é a escola. 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 Nós temos a escola. Nós temos a escola. Nós temos a escola. Nós temos a escola. Quando nós temos a escola. Não seja nos social media. Isso faz bem. Nós temos a escola. Nós dizemos, dessa intervenção. Não não temos. Nós não temos e. Não temos a escola. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Não temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Está bem passando detective muito no mundo que já mori Jesus e se o złoto moito aquele que se pode quem tem o mundo que se responde a se isso é que quem sabe que , você não vai comer lá no Facebook não vai ocupar não vai ocupar porque quando você está na batalha você está tudo acerado você está na batalha para você não vai parar isso é o mesmo comitê que nós não vamos para defender pessoas que você está dizendo que você não vai tentar nem indígena nem zandolite não só você não vai tentar nós não vamos para não vamos para o backup mas nós não vamos para defender pessoas que eles não vão para defender porque quando você está na batalha ou você está na batalha também nós vamos para defender você não vai economizar você não vai fazer isso nós vamos para defender que são pessoas que são bonitas mas os sujeitos eles são bem e nós não vão fazer um resultado Eu tenho um espiritu видите beard. Eu vou passar para nós, eu vou passar para nós. Eu vou passar para nós para eu fazer a lei para eu mandar as pessoas que eu estou ouvindo. Você pode passar para nós. Você pode passar para nós com a voz que você lhe havia. E eu vou passar para nós, eu vou passar para nós. Eu vou passar para nós para nós, para nós abrirás uma decisão para nós campo emissão. Se você sou campo emissão, aliás, nós vamos fazer a nossa comunidade. a, parce que a element de Bucle New York deались 30 minutos à parler de servidores bon dia está gráce para dar e escrevi sobre mim e se que você quer todos você vai continuar de falar em be-en-dia, em be-en-dia, em be-en-dia em be-en-dia, não em be-en-dia, não em be-en-dia se que você quer ainda você vai continuar de falar você vai continuar de falar você vai continuar de fazer a palavra você vai continuar de falar você vai continuar de programar você continua dizendo, não é para mim, se parede ao meu casamento, se parede ao meu casamento, meu Senhor vai distrair o seu nome? Por isso, você precisa vir ele, ele foi mexicano. Você tem que trabalhar com ele para retirar a lei e elaком precisa de um pior preço para ficar tudo em um sucesso. Você conhece? Você tem que passar no sucesso e vai passar no sucesso de um sucesso! E aí, e aí, e aí 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 E aí